Deus te abençoe e te guarde Faça resplandecer seu rosto sobre ti Te mostre sua graça e te dê paz Que Deus te abençoe e te guarde Que sua face lise sobre ti e te acorde sua graça Ele torne sua face vers ti e te dê paz O Senhor te abençoe e te mantém Faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz E nós cantamos Sing with me Amém 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 Que é o que ele me diz Um é bem puxinha Que é o que ele torna Que é o que ele me diz Que é o que ele me diz Que é o que ele me diz E nós dizemos Amém Amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Spirit, lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger in the presence of my Savior Guia-me pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais forte Senhor, em tua presença Iosga Seigneur, em tua presença Amém Amém, amém 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 Amém